Mas eu trago aqui o testemunho para a gente ver a importância da graça de Deus e de rezarmos em todos os momentos. A Ionara, ela é lá de Ceará, Mirim, no Rio Grande do Norte, ela disse assim, Val, eu venho aqui agradecer e partilhar que através da canção nova eu venho mudando de vida e alcançando muitas graças. Uma delas foi através da oração da medalha das duas cruzes, que é do Salmo 90, que foi proclamado. Minha filha, quando bebê, era muito difícil. Ela chorava demais, chorava dia e noite. E numa madrugada, assistindo a reprise da canção nova, com ela chorando nos meus braços e eu já não sabia mais o que fazer, ouvi o Márcio falando a respeito desta oração, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E eu comecei a repetir esta oração várias vezes no ouvidinho da minha filha. E ela foi se acalmando e dormiu. Foi daí em diante que eu rezo todas as noites esta oração e desde então a minha filha nunca mais teve as crises de choro à noite. A partir disso, me tornei sócia. E desde então eu venho alcançando graças e mais graças. Ela diz, bancada, eu tenho muitos testemunhos de fé. Através de vocês eu aprendi a servir a Deus. Hoje a minha menininha está com três aninhos e dorme ouvindo músicas de Deus, dorme rezando, dorme feliz. E a canção nova trouxe paz à minha casa. Obrigada, bancada. E ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a canção nova. Tchau, tchau.